Música Saudações a todos! Eu sou o Rafael Gomes de Almeida, sou professor de Física e mestre em Ensino de Física pela UFRJ. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do produto educacional desenvolvido por mim e pela professora Deise Miranda Viana no programa de mestrado profissional em Ensino de Física da UFRJ. Nosso produto foi intitulado de Superchefes, uma sequência de atividades investigativas gamificadas. Nossa sequência teve por objetivo um desenvolvimento de uma visão crítica e da alfabetização científica dos estudantes. Assim, a ideia era que nós integrássemos o estudo da calorimetria, mais especificamente dos conceitos de capacidade térmica e de calor específico, com uma discussão sobre temas ligados à culinária, sendo eles uma comparação entre os processos de fritura e de cocção, apresentando vantagens e desvantagens para cada um, a utilização consciente do gás de cozinha e que atitudes nós podemos tomar para otimizar o uso desses recursos naturais e melhorar a saúde financeira das nossas famílias. Na nossa sequência, foi proposta uma divisão da turma em equipes que deveriam executar tarefas de maneira cooperativa, visando ganhar pontos e insígnias para que, de modo competitivo, fosse determinada qual seria a equipe superchefe. Então, nós levamos essa sequência de ensino para uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro, executando em duas aulas, de dois tempos cada, um conjunto de tarefas, tanto experimentais quanto de leitura. Essas tarefas foram sustentadas por roteiros impressos, que eram distribuídos por estudantes, e por materiais experimentais também ligados no campo da culinária. Além da distribuição dos roteiros, nós também distribuímos gravadores que ficavam registrando os diálogos feitos pelos estudantes a fim de nós, depois da aplicação em sala de aula, pudéssemos investigar quais foram os caminhos e como se deu a aprendizagem da turma. Por meio dessas gravações e da análise dos roteiros, nós podemos observar indicadores de alfabetização científica que mostravam para a gente um engajamento aumentado, uma vez que os estudantes permaneceram durante toda a atividade executando as tarefas de maneira rápida e motivada, e que eles haviam obtido um conhecimento progressivo dos temas que eram estudados e uma reflexão sobre as questões sociais envolvidas na gincana. Agora, eu gostaria de deixar para vocês um vídeo que foi produzido em conjunto com esse trabalho para que vocês entendam melhor como se deu a dinâmica e a gamificação desse processo. Saudações, cozinheiros! Este é o Super Chefs, uma atividade gamificada onde vocês irão aprender um pouco mais sobre a física e a culinária. Como em todo jogo, são necessárias regras, e estas são as nossas. Regra número 1 Vocês terão divididos em equipes, sendo cada equipe com sua própria cor. Regra número 2 Teremos alguns objetivos para serem cumpridos, e para cada objetivo realizado, vocês ganharão pontos, chamados de pratos. E regra número 3 Não é legal fazer bagunça durante a atividade, por isso, atitudes mal criadas serão penalizadas. Cada vez que acontecer algo ruim propositalmente, a equipe perde 20 pratos. Para avançar na atividade e ganhar pratos, é simples. Toda vez que vocês cumprirem um objetivo, ganharão 30 pratos. Sendo esses objetivos, o roteiro 100%, que dá pratos para quem não deixar nenhuma pergunta em branco, O dados ok, que é alcançado quando você preenche os dados adequadamente, o sempre presente, que é obtido por não faltar em nenhuma das aulas da atividade, o conte comigo, que se ganha quando todos os membros participam em alguma etapa da atividade, o chefe e o levando para a vida, e serão explicados na aula 2. Os pratos serão usados para decidir qual foi o melhor participante e a melhor equipe da atividade. As equipes, no final das atividades, terão os pratos de seus integrantes unidos, e quem somar mais pontos é definida como a equipe de super-chefes. Então é isso. Várias equipes cumprindo atividades, acumulando pratos e aprendendo física. Pois bem, uma vez que vocês assistiram este vídeo, eu imagino que possam ter surgido dúvidas, então eu me coloco à disposição de vocês para contatos através do meu e-mail almeida.rg.hotmail.com Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, entrem em contato. Muito obrigado, e até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto